Eu cuspo nesse café e você chora Leite de manhã Amarro o meu sapato e tu veste o sutil Cadê o nosso amor? Me diz onde vou correndo pegar o bonde Que linha liga o teu coração ao meu Almoço minha angústia e tu rir com a cara na TV Eu tomo um cunhaque e tu fala intermedia Remena o meu sorriso e sorrindo me costura Mais uma ruga Desfaz a casa que casa com o meu botão Me esqueço em pensamentos e tu cobre-se Sobro um pouco de colchão Respondo qualquer coisa e tu solta minha mão Coloca o teu calor na estante Vem se deitar tranquilo e dorme E o que sonho é o sonho O meu sonho igual ao teu Que linha liga o teu coração ao meu Em que tronco encontro ao teu Em que tronco encontro o tabiado O meu nome o teu Em que tronco encontro o tabiado O meu nome o teu O meu coração ao teu O meu coração ao teu Teu nome talhado e o meu Meu sonho, meu sonho Meu sonho Eu vou verei meus Ero Ero Semna Seu Ero Ero Semna Ox 자기 Ero